Educativo para o exercício stiff, tá? Vou precisar de uma vassoura ou uma madeira, um pedaço de pau que seja comprido assim, tá? Como que vai funcionar? Essa madeira, ela vai ficar apoiada nas minhas costas, tá? Ela tem que ficar apoiada no meu quadril, na minha coluna e na minha cabeça. Aí eu tenho um alinhamento perfeito de coluna, tá? Joelhos levemente fletidos, eu vou flexionar o meu quadril e vou levar o meu tronco lá na frente, tá? O que eu tenho que manter aqui? Eu tenho que manter a minha lordose lombar, aqui esse vãozinho na lombar, a minha lordose cervical e apoiar essa barra no meu quadril, na minha coluna e na minha cabeça. Aqui eu tenho uma coluna alinhada. Pode acontecer que o pessoal tá curvadinho assim, aí eu preciso melhorar. Como que eu vou melhorar? Eu vou tentar alinhar a minha coluna. Então eu vou movimentar o meu quadril, melhoro nas costas e levanto a cabeça, tá? O que eu quero que vocês peguem nesse educativo é esse movimento de quadril. Ó, aqui tá numa posição inicial, tô curvadinho. O que eu vou fazer? Eu vou empinar mais o quadril, tá? É esse movimento. Interversão pélvica é o nome desse movimento, tá? Eu tenho que pegar ele pra ajustar a minha coluna. Se não no estife, eu vou acabar arredondando a coluna. Dessa forma, comprimindo muito os meus discos vertebrais e me gerando dor, tá? A curto prazo. A longo prazo pode me gerar alguma protusão ou até mesmo maior minha lombar, tá? Então eu vou descer até onde eu consigo manter o vãozinho na lombar. O vãozinho que vocês estão vendo aqui. Deixa eu puxar um pouquinho de camiseta. Esse vãozinho, tá? Se eu tô, se eu, nesse ângulo, consigo manter o vãozinho, até aqui tá ótimo pra mim. Agora, se eu passo disso, ó, já arredondo a minha coluna, eu preciso melhorar de alguma forma. Aqui já tá muito pra mim. Então eu vou subir um pouquinho. Aqui vai ser o meu limite. E sempre com esse movimento de quadril. Esse educativo é pra que vocês peguem esse movimento de quadril, tá? Isso aí. E aí, claro, vocês podem fazer séries de dez repetições, tá? E aí, claro, vocês podem fazer séries de quadril, tá? E aí, claro, vocês podem fazer séries de quadril. E aí, claro, vocês podem fazer séries de quadril. E aí, claro, vocês podem fazer séries de quadril. E aí, claro, vocês podem fazer séries de quadril. Obrigado.